Olá, todas e a todas saiam da frente, que toda uma bicha hoje está enérgica, toda uma sófia hoje está louca. Pronto, era só para desabafar convosco. A pessoa vai acalmar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, o vosso canal, Sofia Andrade Nell Academy & Beauty. Tu gostarias de ver publicidade do teu salão aqui no canal, a aparecer logo assim nos primeiros 30 segundos do vídeo. Então entre em contato comigo ou os meios que tens disponíveis no canal. Hoje o vídeo é sobre o quê? Apertos. Muito se fala de apertos, aperta aqui, pode apertar ali, pode apertar não sei quantos segundos, pode fazer isto e aquilo, mas afinal, qual a principal funcionalidade, qual o principal objetivo do aperto que é feito na unha? De gel, acrílico ou poligel? Não percas a seguir. Carregas, vamos lá então fazer aqui este alongamento. Eu tenho aqui a unha natural, em que aqui podem ver que, neste caso, esta unha, ela é muito plana. Ou seja, não tem muita curvatura. Tem aqui até um hiponíquio bastante saído, que é o sabugo. E eu tive que fazer aqui alguns cortes para encaixar o molde. Estou a fazer então a extensão. Depois da extensão, catalisar uns segundos. Vamos colocar a camada fina que vai unir a extensão, ao alongamento. E só depois desta parte é que vocês podem fazer o aperto. Catalização feita. Apanhamos sempre o final da unha natural e o início do alongamento. Todos os formatos se apertam desde esta zona. Se o fizerem dali para trás, podem prejudicar a unha natural. O que é que eu estou a criar? Mais curvatura e lembrar que cada unha tem o seu limite de aperto. Cada unha é um caso, colegas. Deve analisá-las e não generalizar em todas as unhas, ok? Porque vocês podem ter mais margem para fazer mais aperto em algumas unhas e menos margem em outras unhas. Tem que se lembrar sempre disso. Então, um bom diagnóstico. Sempre pensar na saúde da unha. Eu aqui já criei uma curvatura. De seguida, eu vou fazer, então, o preenchimento da construção. No gel, nós temos que fazer sempre aqui, pelo menos dois apertos. Este na camada fina. E depois, quando vamos construir novamente. Têm que ter atenção. É aos segundos que aplicam no catalisador. O principal objetivo, colegas, não é a elegância. Claro que, ao fazermos o aperto, a unha fica mais esguia. Mas não. É a resistência da unha. O principal objetivo do aperto. E às vezes, há muitas colegas que se esquecem disso. E olham só mesmo para a beleza da unha. E esquecem-se que tipo de aperto pode ser feito. Que força é que nós podemos aplicar no aperto. Eu aqui já coloquei, então, a camada mais grossa. Estou a apertar desde a mesma zona. Mas, como o gel, ao catalisar na sua totalidade, se transforma num vidro, vocês têm que colocar apenas poucos segundos para ele manter a sua flexibilidade. E após vocês catalisarem esses segundos, têm que, depois de fazerem o aperto com esta pinça de aperto, ou chamado também de pincher, levam ao forno depois colocando uma mola. Neste caso, eu vou colocar ali só na parte da frente. Vejam, tem ali a curvatura acentuada o suficiente para este tipo de unha. Não tem que exatamente ter ali sempre uma curvatura C. Isso é um erro crasso que muitas técnicas fazem. Esta mola, colocamos sempre após a construção, porque ela faz muita força. E o que é que isto evita? Que o gel abra até terminar agora, na totalidade, o processo de catalisação. Vamos, então, começar a limagem. A unha já está bem catalisada. Não voltou a abrir, indo novamente ao forno, até o gel catalisar na totalidade. Vejam, esta curvatura toda que nós conseguimos, se não fizéssemos o aperto, o que é que ia acontecer? Nós íamos preencher toda esta curvatura, para poder obtê-la, com gel ou com acrílico. Então, a unha vai ficar muito mais leve, muito mais suave. Vejam como ela ficou bem natural. Respeitando sempre os limites da unha. A unha está fina e resistente na mesma, tanto que vocês têm aqui a mesma espessura em toda a moldura da unha. Colegas, é só vocês pensarem, porquê é que tantos edifícios, por exemplo, prédios se mantêm de pé? Porque têm aqueles arcos que os sustentam durante centenas de anos. E aqui é a mesma coisa, no dia-a-dia, manuseando os objetos, normalmente, as ondas de choque que batem nas unhas, perdem-se até antes de chegar a meio da curvatura. A onda de choque dispersa-se, logo a unha fica 70% menos quebradiça, pelo menos. Se fosse uma unha plana, a onda de choque vai de um lado ao outro à unha, num instante, e pode partir tanto nos cantos, como no meio, que é bastante doloroso. E aqui a unha fica mais leve, porque não é preciso colocar muito produto para obtermos a curvatura. Se eu não fizesse o aperto, teria que encher toda esta zona côncava com produto. A unha ia ficar muito pesada, e mais facilmente ia descolar ali junto à cutícula, porque ia ficar muito, muito pesada. E então, sim, o fator mais importante não é a beleza. Já temos que nos preocupar sempre com a saúde da unha em primeiro lugar, seja qual for o trabalho. Mas, o principal objetivo do aperto é, sim, a resistência, tornar uma unha mais resistente, sim, mais bonita e natural, mas, principalmente, é a resistência, colegas. Então, minhas anémonazinhas do oceano, de todo um coração, de toda uma sófim, gostaram do vídeo? Chegaram à mesma conclusão que eu? Não concordam? Concordam mais ou menos? Então, coloca aqui o teu comentário. Eu vou adorar saber, responder, esclarecer as tuas dúvidas, porque é para isso que este canal existe, para partilhar tudo o que toda uma sófim sabe contigo e com toda a gente. Então, por isso, partilhem os vídeos, porque assim podemos chegar a muito mais colegas que tiveram a mesma dúvida, com curiosidade, ao entrar neste vídeo. Obrigada, colegas, e até ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.